Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco, é simples ser feliz. O prédio da Igreja Nossa Senhora do Carmo vem recebendo, desde abril de 2017, obras de melhorias em sua estrutura. Técnicos de uma empresa contratada já realizaram a substituição dos telhados do prédio, que há muitos anos não recebiam reparos estruturais. Já nessa segunda etapa, que foi iniciada no meio do ano passado, foram substituídos vitrais das janelas. E a pintura no entorno e no interior da igreja estão sendo finalizados, assim como a troca dos relógios que estão instalados na igreja. Conforme a Secretaria da Paróquia, a previsão é que a obra seja concluída até o mês de fevereiro.